Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, aí vem a vinheta, será que saiu bom? Vamos falar sobre Defensores, a série nova que tá saindo na Netflix, tá saindo não, acabou de sair? Acabou de sair, saiu sexta-feira com oito episódios, é bem rapidinho de assistir, bem suave assim. A série finalmente faz o encontro de todos os heróis desse universo urbano da Marvel que a gente vem acompanhando, Demolidor, Cointe Ferro, Jessica Jones e o que é isso? Os quatro fizeram uma história bacana, não ficou de uma certa forma igual os quadrinhos, mas é aceitável você assistir sobre este quadrinho aí que virou uma série bacana da Netflix, né? A Netflix teve coragem de fazer. Exatamente, foi um projeto, acho que foi um projeto bem interessante e inovador, você partir com a sala mais realista dentro da Marvel, falta isso no universo tem a matografia, pelo menos que é muito lúdico, é muito viajado. Eles são deuses, são coisas com super poderes no começo, são poderes tipo mágicos. Existiu com uma dúvida de magia, né? A gente tem o Doutor Estranho agora, que a gente tem o ProMáquio Magia, Magia tá aí e Magia tem a rolê. E uma curiosidade, se fosse pra ter os defensores originais, o Doutor Estranho era pra ser um deles. Exatamente. Mas a Netflix não conseguiu comprar os direitos e por aí já vemos que eles optaram por novos personagens. Isso também é bom para o pessoal que quer se introduzir no meio dos quadrinhos. Exatamente. Então é fácil pegar agora alguma coisa sobre eles. É, você pode ter uma visão melhor de início, de origem, de poderes, uma visão mais politizada, urbana, mais realista, uma visão mais atual. Isso. A única coisa ruim é o Punho de Ferro, porque eles não souberam fazer o personagem e não tem um desenvolvimento tão bom. Já os outros personagens, Luke Cage, Jessica Jones, Demolidor, eles têm uma presença bacana. Eles conseguem, assim, suprir a falta que o Punho de Ferro faz, sendo que ele é uma das principais causas para os defensores. Então, mas isso, se você parar pra analisar, já vem com parte da série Solos. Porque da série Solos, a série do Punho de Ferro, querendo ou não, foi a mais fraca. Com certeza. Ela é um pouco maçante no início, você tem que lidar com todo aquele drama das pessoas tendo que aceitar se o Punho de Ferro é o Dead Range ou não e tudo mais. Então, a série, ela fica um pouco maçante, mas não que ela não seja boa. Ela só não é a melhor série do mundo. Isso é com certeza. E assim, e é uma coisa também que é outra curiosidade, as pessoas perguntam se tem que assistir todas as séries para ir assistir os defensores. Eu falo que precisa, por conta que você vai ver personagem não saber de onde eles vieram. Então, cada série interligou para começar essa série. Então, a junção deles não foi à toa. É, a junção deles não é à toa. Até porque o inimigo também é um inimigo comum, querendo ou não, você descobre ao longo dos oito episódios, que ele é um inimigo que estava presente nas outras séries, mesmo sem ser revelado. Então, se ele fosse um easter egg, o inimigo era um easter egg nas outras séries. Isso é. E você tem essa visão depois. E a presença também é de Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, ela... A excelente atriz clássica, a famosa Ripley. É, você não vai ver aliens, mas você vai ver ninjas nisso daí. Muitos ninjas. Muitos ninjas. Ninjas imortais. Ninjas imortais. Pesquisem depois o tentáculo. O tentáculo, inclusive, para quem não sabe, é um grande inimigo nos quadrinhos em si do Demolidor. Sim. Eles acabaram abrangendo todo mundo para fazer bons sufrutos da organização que é uma grande vilã. E outra curiosidade para vocês que não leem quadrinhos, mas se uma hora quiser pesquisar, o clã do pé da Sertarugas Ninjas foi baseado comicamente em cima do tentáculo. Então, aí a gente já vê algo que marcou a infância de alguém que leu o quadrinho do Demolidor e viu o tentáculo e tudo que eles faziam. Sobre o contexto geral da série, é bem simples, mas vamos lá em se resumir. Eles são quatro indivíduos, cada um com a sua habilidade específica, porque pelo menos no caso do Demolidor, ele não tem um superpoder. Todo mundo estrela, não tem algum poder, o Demolidor não tem. Então, cada um com a sua habilidade específica. Eles moram na mesma cidade, é a famosa Nova York, e estão sofrendo de vários pequenos problemas, sem contar o crime organizado clássico, mas tem um atentado logo no começo da série. Que é a chave pra tudo. Não vamos dar spoilers, então se você quiser assistir, é rapidinho, oito episódios, tá bem fresquinho, então é bem fácil de você assistir, porque eles vão dar uma visão totalmente diferente aí pros heróis que você já conhecia de só porradeia, essas coisas, eles vão tentar construir uma história. É legal que você vê também as dinâmicas entre os heróis e as dinâmicas dos personagens que eles têm que absorver da história de como ela tá rolando. Você vê que o personagem já tem uma certa profundidade, não é só o cara que tá ali, é porque ele acha que o certo é estar ali. Ele tá ali porque ele tem uma motivação atrás, aconteceu uma coisa que, inclusive, se vocês quiserem assistir as séries separadas, ficaram uma recomendação, não só porque ajuda você a ter uma maior compreensão dos defensores, mas também ajuda você a entender como os personagens se relacionam com eles mesmos e com quem tá à volta deles. Porque você vê que cada um deles tem um peso, tem um passado ou tem alguma coisa relativa ao próprio presente e futuro que faz com que eles sejam do jeito que eles são. E por mais chatinho que seja pegar o punho de ferro, você tem que assistir, porque vamos dizer que você vai conhecer os líderes do tentáculo a partir disso, você vai ver cada um o que aconteceu, por que eles estão ali, então é quase essencial, não tem como a gente não falar essencial, porque você não vai conhecer quem é, quem é ali. Parece um demolidor, um Jessica Jones, um no punho de ferro, um no Luke Cage, então você pode assistir direto dos defensores, isso é óbvio, mas você vai sentir uma falta de informação, porque o verbo vai ter essa lacuna, de você não saber de onde surgiram os personagens, e você vai ficar perguntando, quem é essa senhorinha, quem é esse homem, quem é esse homem. É, na realidade, o Luke Cage não tem um personagem. Mas o Luke Cage tem alguém que é importante depois, tem um bolinho. É, tem. Acontece algo com ela que eu fiquei chateado demais. Ah, ela vai virar Miss Night, ela tem virar Miss Night. Então, isso que a gente tá esperando, né, vamos ver como é que vai ser agora a próxima execução dessa segunda temporada. Terceira, no caso, a temporada do Demolidor. Terceira. Terceira. E logo o... Pra quem tá pesquisando aí, pra quem tá na espera, o Demolidor já tem duas temporadas, ambas estão na Netflix, você pode deixar por aí também nos meios, né? É, e logo, logo também teremos o Justiceiro. O Justiceiro deve estrear no final desse ano e no início do próximo, vai ser muito interessante a série, porque o Justiceiro vai se distanciar desse núcleo super-heróico e vai focar simplesmente no contexto geral dele, que é a vingança. Isso. Isso vai ser muito legal. Pelo trailer, você já vê algo bem bonito aparecendo por aí. Inclusive, o Justiceiro já foi usado, já teve uma prévia de episódio piloto, né? Isso. No Demolidor. Dentro do Demolidor, quando o diretor aparece, a primeira parte da segunda temporada do Demolidor é ele enfrentando o Justiceiro. E é muito bom. Muito bom. Muito bom. Recomendadíssimo assistir essa série. Gente, fica aí, que no próximo bloco a gente vai falar dos quadrinhos desses heróis. Tchau, tchau. Tchau.